Agora gente, todos os dias é dia de cuidar da saúde, mas hoje, terça-feira é especial porque o nosso querido médico, Dr. Sprois, está aqui e ele cuida da gente como ninguém. Agora você deve ter percebido que com o passar dos anos, o nosso corpo vai ficando debilitado e alguns problemas de saúde se tornam mais frequentes, como as alergias. Estima-se que 10% dos idosos sofram com esse desconforto. E esse é o tema do você e o doutor de hoje, alergias na terceira idade. E o doutor Antônio Sprois vai falar das causas, sintomas e tratamentos dos 4 principais tipos de alergia entre as pessoas que passam dos 60 anos. E bora começar então pela mais comum delas, que é a rinite alérgica. O que é isso que todo mundo reclama? Tem os idosos que reclamam muito, mas hoje cada vez mais é comum ter rinite alérgica, doutor Sprois. Então, Renatinha, olha o que acontece. Normalmente, se você ficar respirando ar cheio de poeira, pólen, ácaro e pelos, e todos esses componentes, eles vão entrando pelo nariz a tua vida inteira. E você nunca teve nada, né? De repente, depois de uma certa idade, principalmente depois dos 60 anos, o nosso nariz, que normalmente sempre está limpo, ele filtra essas substâncias, ele começa a ficar o quê? Com alergia. Então ele começa a produzir substância, começa a ficar inflamado e produzir os principais sintomas. Quais são os sintomas, doutor? Vamos mostrar. Olha só, espirro, e esses espirros são frequentes. Você pode entrar no ônibus, no metrô, você ouve alguém e fala, esse cara está com uma rinite. Coriza, o teu nariz fica pingando o dia inteiro, principalmente no ar condicionado, que essas substâncias ficam em suspensão. O nariz fica cheio, fica com uma congestão nasal. E principalmente, coceira, nariz, olhos, ouvidos e garganta. Agora, doutor, na terceira idade, fica mais difícil de tratar? Porque isso tudo a gente também tem, né? É, fica mais difícil de você viver com isso tudo aqui. E o tratamento também, muitas vezes, ele demora mais tempo. Como que a gente faz o tratamento? A gente começa o tratamento simplesmente lavando o nariz. De manhã, à tarde, à noite. Se não melhorar, a gente pode começar a tomar um antialérgico. Cuidado com os antialérgicos, que ele pode dar sono. Se não melhorar, a gente pode pingar e usar o corticoide nasal. E por fim, um descongestionante nasal. E aqui eu chamo a atenção, na terceira idade, principalmente, cuidado para não ficar pingando esses descongestionantes. Dá problema no coração, né? Isso, porque tem adrenalina e noradrenalina. Melhora a sua respiração, mas ao mesmo tempo, dá taquicardia e a pressão pode subir muito. Então, tome cuidado com essa substância. Agora, doutor Sprois, além da rinite, tem também a tosse alérgica, que é aquela tosse que você diz, mas eu não estou gripado e eu não paro de tossir. É a tosse de cachorro, né? É de cachorro doido, eu conheço. Então, Renata, imagina você que hoje tem 30 anos de idade, você já tem um pouco de tossinha alérgica. Imagina por passar, não, você vai tendo cachorro em casa, você vai tendo gato em casa, então precisa tomar cuidado com tudo, porque depois dos 60, o nosso pulmão, ele começa a ficar cada vez mais com dificuldade para respirar. Então, eu vou chamar uma arte agora para vocês darem uma olhadinha. Olha o que acontece, você começa a respirar o ar cheio de partícula, pólen, poeira, pelo, etc. Tudo isso vai dentro dos pulmões. E agora, eu vou mostrar para vocês o que acontece lá dentro daquele tubinho que tem no pulmão, que é chamado bronquio, os bronquíolos. Olha só a reação que vai acontecer lá dentro agora, olha, quer ver? Lá dentro, o pelo e essas partículas, elas vão reagir com a mucosa e a reação do pelo, dos pós, com a mucosa do pulmão, começa a produzir uma substância química e esse chama-se muco. E esse muco aumentado faz com que você tenha um reflexo da tosse aumentado. Então, eu queria falar sobre as causas agora e os sintomas. Então, veja só, as principais causas da tosse alérgica é poeira, pólen, o pelo de animais, rinite, a rinite pode dar tosse, a sinusite também, por quê? Tanto a rinite como a sinusite fazem descer a substância química, o muco, e pode dar essa alteração no pulmão e você tem tosse. E os principais sintomas? É uma tosse seca incômoda, ela fica persistindo durante o dia inteiro e ela é irritativa. Tanto é que você até vomita. Tem pessoas que chegam no hospital com vômito e tosse, isso é um problema e a gente tem que tratar logo. Aqui é o tratamento, então. Tratamento. A primeira coisa que você tem que fazer, evitar o contato com substâncias alergênicas. Então, cuidado com o gato, o cachorro, evita pelo carpete em casa. Difícil. As, como é que fala, quando você põe na parede as almofadas, evita isso daí, carpete, tudo isso daí. Tem que tomar muitas vezes anti-histamínico e anti-alérgico, até cortisona muitas vezes, e uso de xaropes para você limpar o pulmão e acalmar a tosse. Doutor Sprois, já vimos a rinite, a tosse alérgica, só que tem duas outras alergias, que é a alergia de pele e a alergia também pelo uso contínuo de medicamentos. Então, se você pertence a esse grupo seleto e tão bonito que é a terceira idade, fica aí, porque você vai saber todas as causas, sintomas e principalmente quais são os tratamentos para que o seu dia a dia seja bem melhor. Então, não sai daí, que hoje em dia volta já, já. Você e o doutor de hoje, nós estamos falando sobre alergia na melhor idade. A gente já falou sobre rinite, tosse alérgica, e agora, doutor, nós vamos falar sobre alergia aos medicamentos, né? Aos medicamentos. Nessa fase da vida, muitas pessoas tomam muitos remédios. A média são quatro medicamentos. Então, olha o que acontece quando você mistura antibiótico, analgésico, diurético, remédio para pressão, anti-inflamatório, antitérmico. Muitas vezes você mistura um remédio com outro, um perde o efeito que tinha que fazer. E olha quando o remédio cai na corrente sanguínea, olha o que vai. Ele vai direto para o fígado, ele até altera o estômago, podendo dar várias coisas que já já vou falar. Melhor uma coisa, piora outra. Piora outra, altera o intestino, dá arritmia cardíaca, altera os rins. Então, tudo isso é muito perigoso. E agora a gente precisa tomar cuidado com o que pode acontecer no nosso corpo. Então vamos saber agora quais os sintomas? Então vamos ver quais são os principais sintomas desse problema medicamentoso. A primeira coisa, olha só, erupções no corpo inteiro, não é só no abdômen. Pode dar na perna, nos braços, urticária. E essa urticária dá uma coceira no braço, na perna, 24 horas, você não tem parada. De repente você começa a respirar mal, precisa de fazer inalação e não sabe a causa, né? Os rins podem parar, você pode até fazer diálise com esse problema de medicamento. E finalmente, alterações do estômago com gastrite e úlcera. Então, tomem cuidado com alterações e com... Pega um remédio, põe um outro, toma tudo junto, porque dá um problema sério esse negócio aí. Agora, doutor, muitas vezes o idoso não tem como deixar de tomar esse medicamento. Como é que ele deve administrar essa dose? O que é que ele deve fazer? Então, as principais dicas são, primeiro, faça uma lista com todos os remédios que você está tomando e sai com ela para a rua. Vai para o médico, mostra a lista que você está tomando. Não tome uma quantidade superior ou inferior à prescrita, senão o medicamento não faz efeito. Terceira coisa, verifica a validade dos medicamentos. A gente vê que nessa terceira idade, muita gente gosta de guardar os remédios, né? Aí eu comprei aquilo, eu vou guardar. Você vai guardar? E não vai fazer efeito daqui a alguns anos, porque ele já perdeu a validade. E também, né, doutor, a gente não pode tomar remédio sem a prescrição médica, né? Isso é o mais importante. E um conversa com o outro do outro, né? Um amigo fala, toma isso, toma aquilo, não pode. Aí é um problema. Agora, bora falar sobre a alergia causada na pele dos idosos, doutor. Então, essa é uma alteração muito frequente. O idoso que não tem coceira é muito raro. Todos têm por quê? A estrutura da pele da pessoa jovem, olha aqui como tem muito colágeno. Está vendo esses colágenos aqui, essas coisas brancas? Comparar agora com a pele mais da pessoa idosa, a falta de colágeno e a falta de elastina faz com que a pele tenha essas reentrâncias que vocês estão vendo aqui. Perde a sustentabilidade e isso faz uma alteração o quê? Na vitalidade da pele. Aqui é uma pele que está muito viva, cheia de gordura, suor. A pele mais idosa, o que ela tem? Rachaduras. E isso causa alguns sintomas no nosso dia a dia. Vamos ver os principais sintomas agora. O principal sintoma, o primeiro é a coceira. Não tem jeito, você começa a se coçar o corpo inteiro e não é bactéria, não é fungo, não. É essa desidratação da pele. Segundo, a vermelhidão. Dá uma vermelhidão no braço, na perna, na barriga, acompanhado de manchas. E essas manchas são difusas. E o que acontece? Se você começa a coçar desesperadamente, pode dar bolhas e feridas também. Então, tudo isso são os principais sintomas. E agora a gente vai ver as principais causas que levam a essa alteração da pele. Problemas dermatológicos, como eczema, dermatite atópica, outras doenças, principalmente doenças do rim, estômago, fígado. Alterações emocionais. Quem que não tem alteração emocional nessa terceira idade? Depressão, ansiedade, são os problemas principais. E por último, o uso de medicamentos. Remédio para o colesterol, remédio para a memória, remédio diurético para a pressão. Toma cuidado, como eu já falei, sobre essas associações de remédios. E como que a gente trata esse tipo de alergia? Porque já são tantos remédios que a pessoa toma, né? O que você tem que fazer? Lembra, a tua pele tem que estar sempre bem hidratada. Então, creme hidratante. Após o banho, cuidado com banho quente. O banho quente piora a pele. Água morna seca bem, hidratante. Às vezes, precisa tomar um antialérgico e, se não, melhorar, uma pomada com cortisona tópica. Esses são os principais tratamentos que a gente tem. Doutor Antônio Sproissi, muito obrigada. Obrigado. Por todas as dicas. Boa semana para vocês. Por todas as informações. Obrigado. E até a próxima terça-feira. E você aí de casa, espero que tenha gostado. Se cuida, se trata para que, assim, esses dias... Eu costumo dizer que não é terceira idade, é melhor idade, né? É melhor idade, então aproveita muito, viu?